Quando a fertilização in vitro é indicada? A fertilização in vitro vai nos ajudar principalmente quando temos uma alteração na anatomia da pélvica feminina. O segundo ponto importantíssimo também é quando a qualidade do sêmen está muito afetada ou a quantidade também é muito baixa. O segundo tratamento que é a inseminação intruterina, ela não modifica o processo. É um processo natural, mas precisa das trompas, então ela não me atende se eu tenho as trompas obstruídas, por exemplo. Já a fertilização in vitro, nós vamos obter o óvulo diretamente do ovário, obter o espermatozoide, seja por ejaculação ou às vezes até por um procedimento masculino, se a quantidade é muito, muito baixa. E com esses dois gametos vamos fertilizar no laboratório. Dessa maneira teremos um embrião que vai chegar no momento certo. Seja no mesmo ciclo de tratamento, seja no mesmo mês de ovulação, estimulação e fertilização desses óvulos, ou às vezes podemos deixar esse embrião congelado e transferir em outro momento. Este aqui é quando a gente faz, por exemplo, a preservação da fertilidade, que também a fertilização in vitro nos ajuda. Aquelas mulheres que tiveram, por exemplo, anos de tentativas e ainda não sabemos qual é a causa que está impedindo, ou não conseguimos saber com todos os exames disponíveis, essa paciente também se beneficia com a fertilização in vitro. Pulamos as etapas anatômicas, fertilizamos no laboratório, e esses embriões voltam a ser colocados dentro do útero como se fosse que chegaram de maneira natural. Assim, aumentamos as chances de gravidez grandemente para 30%, 50%, 70%. Quanto mais nova você é, maior as suas chances de gravidez. Assim, a fertilização in vitro, sempre lembrando, alterações da anatomia. Às vezes, por mais que seja muito simples nas suas trompas, ou pouquíssima quantidade de espermatozoides ou qualidade alterada, como por exemplo a forma, a fertilização in vitro vai ser o tratamento que mais vai te ajudar. Se vocês estão passando por essa experiência de procurar qual é a causa, e tem alguns destes, nos comenta aqui e depois nos siga também no canal. Tchau. Tchau. Tchau.